Beta de Diablo tá chegando, como que você faz pra jogar? Vamos que nesse vídeo eu vou ensinar que eu tô empolgadão Saiu um vídeo de lançamento dele lá na IGN, a gente vai assistir aqui juntos porque né, eu tô cobrindo todos os vídeos Mas não tem legenda, a qualidade do IGN, é, eles colocam um bitrate muito baixo, não sei porquê Mas tudo bem, a gente vai assistindo e eu vou comentando como que você faz pra jogar o Diablo 4 agora Porque vão ser dois períodos de beta e aí tem as versões do jogo, uma tem acesso antecipado Então assim, é meio, é meio confuso no final das contas né, mas vamos lá, ó, é o seguinte Primeiro de tudo, datas, tá, vai ter dois betas de Diablo agora, Diablo 4, pra todas as plataformas, tá O primeiro beta é um beta do dia 17 ao dia 19 de março E quem comprar o Diablo 4 na pré-venda vai ter acesso a esse beta, tá Então comprou, pelo que eu entendi, eu não entendi, tem que dar uma olhada no site, confere Mas pelo que eu entendi, todo mundo que fizer a pré-venda vai ter acesso ao beta aberto do dia 17 a 19 de março Eu vou deixar o site oficial aí no topo da descrição, você entra lá, porque lá também vai ter, por exemplo, o link pra você resgatar o código Porque o que vai acontecer? Comprou na pré-venda, você vai receber um e-mail com o código do beta aberto Aí você tem que resgatar no site pra você ter esse acesso antecipado E aí você pode mergulhar no Diablo, tá Então entra no site oficial ali pra você ver direitinho isso Mas pelo que eu entendi é isso, quem comprou na pré-venda vai receber o e-mail com acesso ao beta aberto do dia 17 ao dia 19 de março Aí no final de semana seguinte, do dia 24 a dia 26 de março O beta aberto vai estar disponível pra todo mundo, então mesmo quem não comprou Ou seja, você vai poder jogar duas vezes o beta, você comprou e quem não comprou uma vez, tá Por que eu tô falando sobre as versões do jogo? Porque tem uma versão do jogo que te dá quatro dias de acesso antecipado ao jogo lá no lançamento Ou seja, é uma versão, se você compra uma versão mais clara, você joga o jogo antecipadamente, tá É... o que que vai ter nesse beta, tá Qual que vai ser a gameplay e o foco da gameplay? Vai ser o ato 1 até o nível 25, tá Prólogo, ato 1 até o nível 25 Eu recomendo que você jogue e que você tome cuidado com spoilers Porque logo no comecinho tem uma virada de plot legal ali, tá Que é bem interessante Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já joguei esse Esse é o beta que eu joguei pra ter aquele acesso antecipado e trazer os conteúdos Se você não viu, eu vou deixar linkado aí todos os conteúdos que eu já trouxe do acesso ao beta que eu tive Vocês vão jogar uma versão mais atualizada, por exemplo, eu tive questões de textura e tal que não estavam atualizadas Vocês vão ter acesso a uma versão mais otimizada do game, melhor feita, né O que o pessoal do ABC está prometendo, inclusive as versões de Playstation 4 já estão prontinhas pra funcionar e tudo mais, tá Então é isso, jogue porque tem um plot legal E eu acho que vocês vão pegar uma versão já diferente da minha Com mais equipamentos, com mais personagens, com mais coisas E com certeza já, com todos os personagens dublados Não sei se em português, mas com a dublagem original Porque eu peguei muitos personagens que não tinham dublagem, né Então eles falavam com a voz do Google, né Então eu chegava e falava, eu matei o demônio Aí a menina fala, que bom que você matou o demônio Tá ligado? Então eu acho que esse é o tipo de coisa que vocês não vão passar Mas eu sei o que vocês vão jogar Então como eu falei, tem o prólogo, que tem uma questão de historinha do jogo, tal, de desenvolvimento Tem todo o ato 1, todas as missões, batalhas, explorações, engine e tudo mais Você vai até o nível 25, que vai te dar a possibilidade de entender as mecânicas novas do jogo Então, se você quiser saber detalhes, mas dá uma olhadinha lá no vídeo Por exemplo, como que é o esquema do bárbaro usar duas armas Como que estão as magias do mago Como que está a questão da versatilidade de build do Hulk Então tudo isso vai ser muito possível de você ver Porque até o nível 25 você já consegue criar arquétipos muito legais e muito diferentes do seu personagem Tá? De novo, o link vai estar aí na descrição do site oficial Para você confirmar as informações que eu estou falando E você também vai ter o link dos meus vídeos de Diablo 4 aqui Certo? De novo, fique de olho então Então, se você comprou o jogo, você vai receber um código de acesso antecipado no seu e-mail Eu vou depois entender com a Blizzard como é que vai ficar o meu código E vai receber o seu e-mail e vai ser um código só E ele é intransferível Mano, fica ligeiro, não vai perder esse código Porque vai ser a sua chance de jogar antecipadamente, tá? Além disso, eles anunciaram também a estátua premium do Inarius, tá? Tá 1.100 dólares É sério 1.100 dólares na estátua, na Gear Store da Blizzard E eu achei uma maluquice, tá? Eu gosto muito Quando eu olhei pra ele Nossa, eu vou tentar comprar Mano, eu não vou pagar 1.100 dólares numa... Não, não vou É incrível, ela é linda Mas 1.100 dólares, cara Você tá doido Assim, se estivesse no Brasil Direto Mas se eu vou comprar um negócio de 1.100 dólares Mais taxa, mais frete Eu vou pagar o quê? 2.000 dólares? No bagulho? Maluquice, né? E tá linda É um sonho de consumo Talvez um dia eu tente ir pra Gring trazer Mas no momento, né? Terrível, tá maluco, cara 1.100 dólares, cara Que doideira é essa? Mas é linda, tá? Vale Vale, vale Tem esse jeito? Não tem Mas vale Enfim, também a estátua vai estar aí No link do topo da descrição E vai ter mais novidades Aparentemente Eles já falaram que agora Vai ter uma live No dia 28 de fevereiro Às 16 horas No horário de Brasília Para trazer as atualizações Coisas provavelmente que a gente vai ver Então, pelo que eles estão falando aqui Eles vão falar sobre os sistemas de fortaleza e armadura no beta aberto E depois disso também sai o resumo lá no site da Blizzard com o oficial Certo? Eu estou empolgado demais Tá? Esse é um dos meus jogos Talvez seja o que eu mais espero pra esse ano Acho que sim Talvez Entre ele e Starfield eu tô ali Talvez Não sei, não tenho certeza Mas adoro um RPGzinho, né? Bom demais Nossa senhora Enfim, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve No topo da descrição tem o site oficial da Blizzard E tem também os meus vídeos sobre a cobertura A playlist, né? Da cobertura que eu fiz do Diablo 4 aqui no canal Porque eu já joguei essa beta que vocês vão E eu vou jogar de novo, tá? Então vai ter vídeo meu aqui comparando As evoluções, as diferenças E eles falaram que vão levar o feedback do público muito a sério Então, mais legal ainda, né? Então a gente tem que ficar de olho pra saber como que tá sendo o desenvolvimento E pedir as modificações Talvez eles apliquem com o tempo Apesar de estar com o plano de desenvolvimento já muito encaminhado, né? Não é possível que eles adaptem algumas coisas ainda Enfim, gostou? Deixe seu like Rolou o videozinho aí, a cutscene Legal é a cutscene? Eu fui assistindo aqui e achei bem Mas a notícia é boa A notícia é mais legal que a cutscene A cutscene é boa também Manos, é isso Tamo junto Um beijo Até a próxima Vem Diablo! Tchau